Olá, hoje vamos falar do nosso kit repetidor de GPS, né, Galileu, Clonas e Beidou. Vai pro ver sinal de GPS, né, pra rastreadores, máquinas de cartão de crédito, receptores de GPS no geral, onde não tem, por exemplo, subsolos, salas de escritórios e de empresas, né. Que consiste em uma antena externa, né, de 30 dB apontando pra cima, né, e outra antena onde será projetado o sinal apontando pra baixo. Nessa daqui, ela vai ligada numa tomada, né, bivolt, 110-220, e ambas as antenas, né, que são ativas, vai conectada aqui por um conector N, ó. Então vai um cabo aqui de até 40 metros, né, ó, N macho, N macho, um cabo preparado pra altas frequências, né, que no caso é 1.5 GHz. E aqui já vim com estrutura pra fixação em paredes, né, ó, com buchas, e aqui também, tá bom? Conector N, ó, com banho de ouro interno, tanto na antena externa como na interna, tá? E é isso daí. Mais pra frente a gente vai ver esse conjunto ligado, um conjunto de receptores de GPS. Valeu aí, muito obrigado por ver nossos vídeos e prestigiar a indústria nacional, hein. É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. E vamos ver pra frente os vídeos aí. Forte abraço aí. Bom, pessoal, aqui tá os satélites, né, invisíveis aqui, né, se a gente bater aqui, ó, a gente vê a constelação. Tá certo, é uma dinâmica melhor de baixo por causa do beiral da construção aqui, né, que a antena não está visada direta para os satélites, tá vendo? Então, vamos repassar aqui, ó, 15 visíveis, 14 traqueados, 20 visíveis, 9 traqueados, 8 visíveis, 7 traqueados, 18 visíveis e 12 traqueados. Aqui é os níveis, né, aqui tá a antena jogada aqui, essa é a antena ativa em door, né, que ela fica de cabeça para baixo, se não, então projeta para cá. Aqui tá o cabo enrolado e aqui tá uma anteninha amarrada aqui, ó, no mastro aqui do prédio, né, e tem um beiral em cima ainda aqui. Aqui tá a fonte ligada, né, que sinaliza o computador, se tá ligado. E eu vou desligar a fonte, ó, desliguei, ela vai apagar aqui e você vai ver os níveis despencarem aqui, tá vendo? Ó, que ele faz uma amostra, né, e vai cair ao longo do tempo aqui os sinais, ó. Também a gente tá perto da janela aqui, né, que permite um pouquinho melhor o sinal aqui. Tem que fechar a janela aqui pra melhorar. Mas mesmo assim, ó, a gente vai ficar monitorando aqui, você vai ver que ao longo do tempo, ó, vai zerando. E depende da qualidade dos receptores de GPS também, né. A gente pode observar que isso aqui é melhor. Isso aqui é melhorzinho, né, ó. Isso aí, velho. Agora eu vou botar naquela tela na piada. Aí esse é melhorzinho, ó. Esse já é um pouquinho pior. Esse é um pouquinho pior ainda e esse aqui é um pouquinho pior. Mas, ó, os níveis aqui, ó. E o repetidor está, certamente, está perto de uma janela grande aqui, né. E o setor, o repetidor está desligado. Eu vou ligar ele novamente e a gente vai monitorar aqui, hein. Agora eu vou ligar o repetidor, ó. Ó, ele ligou. Tá vendo que os níveis já começam a aumentar? Muito bacana. Ele também faz a mesma coisa. Ele faz uma média de sinal e vai subindo ao longo do tempo. Muito bacana, hein. Só para a gente repetir, ó. Está ligado, né, que fica energizado aqui o LED da fonte. Eu vou desligar aqui, ó. Desliguei. Você vê que vai cair. Muito bacana, né. Tá zerando, ó. Ele faz um índice, ó. Checar, checar para a média aqui, ó. Menos 18, menos 22, 23. E vai caindo. Ó, 19, 18, uma média. Esse aqui. Cadê o bichano aqui? Ué, esse aqui não faz. Depende também da qualidade do celular do aplicativo. Esse não faz. Só demonstra por cores. A gente vê que está de 20 para baixo. Esse aqui também o outro faz, ó. 22. E eu vou ligar ele agora, ó. A tomada está na minha mão aqui. Eu vou ligar, ó. Liguei. Energiza a fonte. E olha os níveis subindo aqui. Muito louco, né. Então, é um projeto nosso. 100% nacional. Muita pesquisa e desenvolvimento, tá bom. Poucas empresas dominam essa tecnologia no mundo. Até chegamos a fazer uma patente aqui. Desse projeto aqui, que é nosso. De domínio nosso, hein. Meus amigos ficam brincando, mas é... Aplicamos os conceitos vistos em sala de aula. Agora, qual delas, eu não sei. Passei por quatro universidades. Duas de tecnologia. Valeu aí, né. Muito bacana, hein. Então, o repetidor de GPS é o primeiro do Brasil. Patente Nacional, hein. Gerando empregos aqui no Brasil, hein. Essa versão suporta ter cabo de 40 metros. Vai com a fonte B-Volt. Aqui é os trampos. Pra prender em caso, se tiver algum mastro. Diretamente na parede. E repetidor de GPS. Tecnologia Nacional Gerando Empregos aqui, hein. Eu vou desligar novamente. Só pra gente frisar, ó. Desliguei. Vai despencar. Eu vou esperar zerar, né. E vou ligar novamente, ó. Liguei. Você vê os níveis subindo. Muito bacana. Forte abraço. E obrigado a todos aí que... Apoia a indústria nacional. Gerando empregos aqui no Brasil. Forte abraço aí. E não se esquece aqui de se inscrever aqui no canal. E deixar seus comentários aí. Valeu, hein. E suporta todas as tecnologias, hein. Pra gente ver aqui, ó. É GPS, GLONASS, GALILEU e BEIDO. Esses outros aqui ainda não estão operantes aqui. Forte abraço. E vamos à luta aí. Valeu, hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau que faz muito louco em valeu aí forte abraço terminar com o repetidor ligado aqui o repetidor está aqui o rolo de cabo e a antena aqui o repetidor ligado aqui é que os grampos que suporta quando vai mastro externo da antena externa termina aqui com o repetidor forte abraço e valeu aí